Ai que horror, que horror Para os poedas é um fascista Ai que horror, que horror E assim quem não se sente não é filho de boa gente Quem não se sente não é filho de boa gente Oh, como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? Estamos a fazer uma maldade enorme Como é que é possível? Este Presidente da Câmara As 900 que estamos a estudar As 900 que estamos a estudar As 900 que estamos a projetar Eu acho que eu posso ser acusado de tudo Mas nunca poderei ser acusado De não ser tolerante 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 Isso ninguém fala A não ser tolerante Como é que é possível? 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 Vamos então continuar a discussão, depois deste momento de alegria.